No dia 16 de novembro de 1947, Nossa Senhora apareceu pela quarta vez, agora na igreja de Monte Chiari. Ela mandou que Pierina traçasse quatro cruzes com a língua no chão, vindo logo em seguida pousar sobre o lugar que Pierina havia assinalado, e em seguida disse-lhe. Que estas pedras sobre as quais eu pousei, sejam doravantes cercadas para servir de lembrança da minha vinda, e não sejam mais pisadas. Em seguida, falou de Diai de Bonatti, onde ela apareceu três anos antes, para a menina Adelaide Roncalli. O motivo pelo qual meu divino Filho retirou as suas graças em Bonatti, foi porque lá a realidade da minha aparição foi negada pelo clero, e o local, que devia ser local de oração, foi abandonado e profanado. Nosso Senhor está cansado de tantas ofensas dos homens, principalmente pelos pecados contra a pureza. Ele quer enviar um dilúvio de castigos, eu intervinho pedindo para que ele use de misericórdia. Em troca, peço oração e penitência. Eu darei as minhas graças a aqueles que repararem esses pecados. No dia 22 de novembro de 1947, Pierina viu novamente a Senhora na igreja de Montenegro. Ela lhe revelou um segredo, que só deveria ser revelado quando ela avisasse. Em seguida, disse... Atualmente, os cristãos de tua nação, a Itália, são os que mais ofendem o Senhor, cometendo pecados contra a pureza. O Senhor pede generosidade de orações e sacrifícios. Oração e mais oração, aceitai diariamente todas as pequenas cruzes e realizai o trabalho de cada dia como sinal de penitência. No dia 8 de dezembro, ao meio-dia, virei até esta igreja e acontecerá a hora da graça. O que é a hora da graça? Conversões em massa, quando numerosas graças espirituais serão concedidas. Aqueles que derramarem lágrimas de verdadeiro arrependimento nesta igreja, receberão por meu intermédio grande misericórdia do meu Divino Filho. Almas endurecidas, gélidas como mármore, serão atingidas pela graça divina e tornar-se-ão fiéis e amantes do Senhor. No dia 7 de dezembro de 1947, véspera do grande dia, a Senhora apareceu de novo a Pierina na igreja de Monte Chiari, dedicada à Nossa Senhora da Assunção. Estava rodeada a um lado por um menino e de outro por uma menina, ambos de angelical beleza, que sorriam para Pierina. Pierina perguntou quem eram eles. A Senhora respondeu. São Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima, eles serão teus companheiros em tuas tribulações, pois mesmo sendo menores do que tu, sofreram muito. Amanhã mostrarei o meu coração imaculado, que dos homens é tão pouco conhecido. Em Fátima, pedi a difusão da devoção da consagração ao meu imaculado coração. Em Bonatti, procurei fazê-la penetrar na família cristã. Aqui em Monte Chiari, desejo que a devoção à Rosa Mística, unida à devoção ao meu imaculado coração, seja aprofundada nas instituições religiosas, a fim de que as pessoas consagradas recebam copiosas graças do meu maternal coração. Com esta aparição de amanhã, fecho o ciclo das aparições. Diga aos padres que a caixa de esmola não fica bem sobre as pedras de mármore sobre as quais eu pousei. Coloque-se pelo menos uma pequena tábua, de forma que elas não sejam pisadas. É necessária muita oração pela conversão da Rússia.